Olá meu amigo, olá todo mundo, olá meu amigo, olá todo mundo, it's me teacher Gail, quem fala aqui é o teacher Gail A lot of people asked me a question, muitas pessoas me fizeram uma pergunta How can I pronounce the word world in English? Como que eu posso pronunciar a palavra mundo em inglês? So that's why I made this very short video to teach you guys how to pronounce the word world in English Então é por isso que eu fiz esse pequeno vídeo para ensinar a você como pronunciar a palavra mundo em inglês Are you ready? Você está pronto? Let's go! Vamos lá! Primeiro você pode dividir em duas partes Were old Were old Eu não gosto de ensinar muito desse jeito porque o aluno acaba falando o final da frase bem forte E na verdade aquele D no final ele é bem grande e às vezes nem aparece Quando você fala rápido Por exemplo, world 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 Tá vendo? Nem aparece D Ou então bem fraco assim World World Agora, se você acha difícil ainda pronunciar dessa maneira, eu tenho outro segredo pra você Você pode pronunciar do jeito com que os britânicos pronunciam Eles cortam aquele R do meio e falam assim World 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 Bem fácil também, não é? Até mais fácil ainda Aí está o segredo Aí sim você vai conseguir de qualquer jeito agora falar a palavra mundo em inglês Agora vamos fazer duas frases para que você possa aprender a usar dentro de frase Porque se você ficar aprendendo palavras isoladas, isso não adianta Você precisa aprender a falar elas dentro de frases Eu quero viajar pelo mundo todo Pratica aí pra você aprender Vamos ver a próxima frase, vamos lá O mundo está de pernas pro ar, tá todo bagunçado É uma expressão então que você aprendeu aí É isso aí Pratica e assim você vai ficar fera no inglês Até o próximo vídeo, até lá